Para fazer a cobrança, autorizado Alex é de longe, perna direita, a bola viajou para a área por baixo, desceu no zagueiro, voltou, David bateu, defendeu o goleiro. Olha a bola desciada, olha o toque, defendeu o goleiro Aldo. É falta, Alex Cruz, perna direita, subiu David de cabeça. Alex Cruz, perna direita, a bola viajou para a área, olha o toque, defendeu o goleiro. É falta, Alex Cruz, perna direita, a bola viajou para a área, passou por todo. Vai tentando ali, fechou o Breno, fecha ali o jogador Giovani, a bola para David, dominou, vai para a área, tem dois, a marcação entrou, vai para David, bateu, cruzado, olha o gol. Gol, 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 doi Vinhema, na raça, na vontade, eu disse, a bola é no David. Olha o Vinhema, a bola tocada para David, olha o toque, chega o zagueiro. Sintonizado no futebol, curtindo as emoções, dando o eco, som da 94,9 em Vinhema e toda a região. Aqui vem de Zil, foi para a área, pintou o cruzamento, tentou o volei, o jogador David, a bola passa por ele. A bola saiu, foi embora, linha de lado, arrabesso lateral para o time de Navira aí. Opa, olha o Buiu, foi por cima, passou por cima da bola, o Buiu tem que ser, ó, o Adnilson estava de frente aqui com você, Adnilson. Você estava de frente, Adnilson. Por baixo e por cima, porém o jogador Buiu tinha que, no mínimo, no mínimo, levar a amarela. Mas ele foi na bola, só que ele saiu da bola, ele ergueu o pé na altura do tornozelo e agora o campanário vai tumultuar ali também, hein? Para a construção, aqui vem Navira aí, esse bola levantada para a área, para o campanário, voltou, olha o Navira aí, esse trava o jogador Wesley Santana. A bola volta, olha o Navira aí, esse bola batida, está impedido, está impedido o jogador do Navira aí, esse, a Vanessa não marcou nada. É, bola com o Adriano Chupa, tentou levantar, vai lá para o interior da grande área, a bola tocada, vai ser batida. Raspa o poste de Ana, faz o corte, tentou a jogada, Alex Cruz, olha o contra-ataque do time do Enviama, no mano a mano. Vinícius com ele, Cruz dominou, tentou o cruzamento do David, fechou de letra, a bola vai. E aqui vem Navira aí, esse bola levantada para a área, olha o desvio, olha o toque, a bola bate no travessão, vai embora. Lá pelo lado direito, vai pintar levantamento lá para o interior da grande área, a marcação chega. Olha o Navira aí, esse bola levantada para ela, e a bola passa por todo mundo. E tenta a jogada aqui o Navira aí, esse último momento, chega Alex Park, faz o corte, trava ali o jogador Wesley Santana. Bola para Tatico, dominou o goleiro, saiu do gol, ele tentou o levantamento, vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, termina o jogo, aqui no Virotão. E Vinhema Futebol Clube, vence o Navira aí, esse, sai Tirissa, sai Zinca. E Vinhema Futebol Clube Breno, aos 45 do primeiro tempo, fim de papo, 1 para o Vinhema, 0 para o Navira aí, esse.